A luz de uma estrela iluminava o rosto das cunhãs Na madrugada o esplendor de Tainacan E duas belas índias apaixonadas Olhavam o céu e Mairou e Denakie E Mairou e Denakie E Mairou o coração batendo forte Pediu a Tupan que lhe desse a sorte E ser a mulher de Tainacan Um brilho no escuro a despertou Era a estoura que queria, bem amada Mas a cunhã ao ver sua face enrugada Disse não quero viver com você É a luz da alegria, Denakie A beleza da flor e Denakie A fartura da vida é a benção do amor A estrela triste, o brilho vai se apagar Denakie Denakie com ele quis ficar E Mairou o coração batendo forte Pediu a Tupan que lhe desse a sorte Ser a mulher de Tainacan Um brilho no escuro a despertou Um brilho no escuro a despertou Era a estoura que queria, bem amada Mas a cunhã ao ver sua face enrugada Disse não quero viver com você É a luz da alegria, Denakie A beleza da flor, Denakie A fartura da vida é a benção do amor É a luz da alegria, Denakie A beleza da flor, Denakie A fartura da vida é a benção do amor A estrela triste, o brilho vai se apagar Denakie com ele quis ficar Outro dia depois do amor Dainacan em um rio mergulhou E no fundo trazem as sementes Para alimentar a gente E o seu rosto jovem se tornou É a luz da alegria, Denakie A beleza da flor, Denakie A fartura da vida é a benção do amor É a luz da alegria, Denakie A beleza da flor, Denakie A fartura da vida é a benção do amor